Não esperavam por mim, não é? Fala, frifas! Recebam as boas-vindas ao especial do quarto aniversário. A Kelly deu um pulo no escritório pra apresentarmos juntas. Hum... O que será que ela tá fazendo? Salve, tropinha! Vocês já se perguntaram o que que rola nos bastidores? Oiê! É aqui que Free Fire é construído. Quem quer saber mais? Cola junto comigo! Boas-vindas à Garena! Primeiro, chegou a hora do modo X1 que vocês vêm pedindo há tanto tempo. Vamos ver os gladiadores do frifas! Nessa atualização, vocês poderão entrar em partidas X1 com um mapa novinho e folha. Tem sempre alguém do rolê questionando suas habilidades? São críticas construtivas. Agora, chegou a hora de decidir isso de uma vez por todas no X1! Ai, mas já... Shhh! Agora tá na hora dos prêmios de aniversário! E o prêmio de personagem mais popular do ano vai para... A Loki! Ele é um fofo, né? Vejam a mensagem dele! E aí, Kelly! Tudo bem? Ó, pra mim é um grande orgulho fazer parte da família Free Fire e também celebrar o quarto aniversário. Tamo junto! Tá sentindo a energia? Te vejo no jogo! E agora, melhorias do Contra Squad. Sabemos que compartilhar equipamentos e armas é parte crucial do Contra Squad. E agora vai ficar mais fácil. Você poderá marcar um item na loja para que um companheiro compre pra você. Nossa, isso é fácil! A coleta automática foi otimizada para priorizar itens valiosos, né? Ah, as armas também serão as primeiras nos espólios a aparecer. E é possível levar sua mochila para o Contra Squad desde a ilha de espera. Se você não curtir ver a mochila dos outros, é só desligar essa opção. Ai, gente, eu tô muito empolgada para essas mudanças no CS. Mas vamos continuar. O próximo prêmio é o de pet mais popular do ano. E vai para... Dom Pisante! Foram milhões de batalhas com o Dom Pisante nesse último ano. Muito gel agachado e capa, né, tropa? Olha a alegria do Dom. Agora vamos falar de personagens. Jota é o próximo a receber ajuste. Ele irá recuperar vida ao atingir inimigos com espingardas e submetralhadoras. Se liguem que abater o inimigo vai aumentar a cura. Além dos personagens, a máquina de vendas também vai receber melhorias. Sua contagem de fichas FF vai aparecer na tela para te ajudar a administrar as finanças. Hora das armas! O prêmio de arma mais popular do ano vai para MP40. Ele é a sua favorita também, não? Bem, temos novidades chegando. Oh, essa fala é minha! Nesta atualização. Conheçam a AC-80 e a T-9. Não deixe de experimentá-las em partidas. As próximas armas também vão receber ajustes nessa atualização. Experimentem e nos contem o que acharam. Ai, eu não acredito. Que pena, já acabou. Por hoje é só, tropinha. Nos vemos no próximo Fala Free Fire! Ué, já acabou, é? Poxa. Olha, se vocês estiverem procurando um trampo mais interessante, eu sei de um pessoal contratando. A igualdade dearım. Poxa. Uma falsificação.